Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não! Ok! Super! Não! Paul! Ah, é isso só! Você gosta disso! Os os animadores nos mortos estão rolando! Oh! Ah! Stop! Oh my God! Oh! Wow! Hello! Super! Hahaha! Mmm! La 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 la! Aaaah! Oh my God! Oh, 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 my God. Wow, 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 wow. Tada! Oh, 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 oh. É uma boa ideia! Ok! Sim! Uma! Boa! Super! E aí? E aí? E aí? E aí? It's a good idea Ok Go Super É uma boa ideia! 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 Ok! 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 Hahahaha 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 Hummm Uhmm Hmmmm Uhmm Uh Oh Wow Ok Lu 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 Eeeey! Go! Super! Boa! Super! Super! Go! La 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 la! Wow! Go! Yeah! Super! Super! That's a good idea! Move! Move! Okay! Go! Yay! Whoa! Ta-da-da! No! 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 Paran, 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 paran! Wow! Yay!